E aí, galera, beleza? Bem-vindo a mais um vlog mal tarolando. Tem muita gente que não me conhece ainda, então vão me apresentar. Meu nome é Carol, eu tenho 26 anos, eu sou casada com o Fábio, quem ainda não sabe. Eu sou da cidade de Sorocaba, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo. Então por isso que a gente fala interior, porta, por causa disso. Agora a gente mora numa cidade que fica, uma cidade chamada Uster, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou formada em RH, mas como toda profissão, né, ao mesmo de profissão, a gente termina a faculdade, aí vai procurar emprego, ninguém quer dar emprego, ninguém quer ensinar. Então eu não consegui arrumar emprego na área de RH, então eu trabalho atualmente como inspetora de qualidade. Eu queria ter um cachorro, mas não dá pra ter cachorro, porque eu gosto muito de cachorro, e cachorro eu gosto, porque eu gosto de cachorro. E eu gosto de dinossauro, mas dinossauro não dá pra ter. Então, quer ter. Ah, eu gosto de dinossauro também, mas dinossauro não dá pra ter. Então eu tenho... Lagarto. Não, lagarto não. Lagarto é esquisito. Tem que ser dinossauro gigantão pra gente subir em cima. Mas não tem. Não vejo a hora lá que alguém inventa um dinossauro de verdade, que a gente comprar um e subir nele. Ah, meu... Minha comida preferida é sorvete. Comida? Eu sei que não é comida, mas eu gosto de sorvete. Sorvete, chocolate, colo. Eu gosto de bolo. Eu gosto de comer bolo de manhã. Eu gosto de música. De ouvir música. Ah, uma coisa que me irrita muito é uma pessoa que não deixa a gente falar. Então, às vezes, você tá conversando com alguém, aí você quer falar alguma coisa, aí a pessoa te interrompe, aí você espera a pessoa falar. Aí você vai falar. A pessoa te fala em cima de você de novo. Aí você vai tentar falar. A pessoa fala de novo. Então, isso me irrita muito. E aí, por isso, as pessoas, às vezes, dizem que eu sou uma pessoa meio grossa. Mas não é que eu sou uma pessoa meio grossa, que a pessoa não deixa eu falar. Às vezes, eu sou meio estúpida. Na verdade, sou. Mas isso é um problema meu. Então, eu não tô nem aí. Eu sou estúpida, eu falo o que tem que falar e pronto. É isso aí. Ah, e outra coisa. Eu tenho um problema de memória. Então, às vezes, alguém fala o nome da pessoa pra mim. Eu conheço a pessoa. Oi, tudo bem? Ai, tudo bem? Meu nome é não sei o que. Eu falo, ah, tá bom. Eu olho pra ela. Como é que é o nome? Não lembro mais. Então, se alguém, às vezes, vier falar comigo e eu for uma pessoa estúpida, não é de propósito. É porque eu não lembro mesmo. Eu não lembro dos nomes, eu não lembro das pessoas. Eu devia escrever um bilhetinho na mão, assim. Eu gosto bastante de filmes também. Filmes e séries. Então, a gente vai começar a fazer uns vlogs também falando sobre filme, sobre série. Talvez comentando trailer ou indicação de série. Escreve aí embaixo o que você acha também. Alguma sugestão que vocês têm aí. Eu gosto de jogar videogame também. Às vezes, eu jogo com o Fábio. Mas eu não sou muito boa em jogo de tiro. Meu jogo preferido é... Jogos do Mario. Jogos do Yoshi. Jogos do... Eu gosto tanto de Yoshi. Eu acho que eu tenho uma tatuagem de Yoshi. É. Minecraft não. Minecraft eu não gosto. Então, eu acho que é isso. O vídeo já tá ficando bom. Tá bom. Senão, vai ficar um vídeo muito longo. E comenta aí embaixo o que vocês acham. Sugestões. Se você gostou, dá uma joinha. Que ajuda a gente a divulgar o vídeo. Então, é isso aí. Eu acho que falei um pouquinho sobre mim. Dá pra vocês me conhecerem um pouco agora. Se vocês querem assistir mais lives minhas também, comenta aí embaixo. E... É isso. Até a próxima. Tchau.